Bom, eu acho que o Alexandre respondeu porque ele foi testemunha dos acontecimentos. Eu não estive presente, não posso responder por ele. Se o que foi relatado pelo senador é verdadeiro, me parece que isso é um fato muito grave e deve ser apurado e terá, se for verídico, consequências muito sérias. Ministro, o ex-presidente Bolsonaro pode ser preso por isso? Não vejo, não conheço nenhum detalhe de algum processo que esteja tramitando contra ele. O ex-presidente Bolsonaro é um cidadão brasileiro, ele pode entrar e sair livremente do país. Mas e quanto à inegelibilidade dele? Essa é uma questão que o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar ainda. Eu avalio a situação do país de forma muito otimista. Eu penso que os atos terríveis, sérios, o episódio sombrio de 8 de janeiro, na verdade, unificou o país. Depois da destruição da sede dos três poderes, do poder legislativo, da presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e que o que nós vimos foi uma união dos brasileiros, uma união dos poderes, uma união dos governadores em torno da democracia e da própria governabilidade. Ministro, o ex-presidente Bolsonaro também falou sobre regulamentar as redes sociais numa tentativa de evitar que esses ataques aconteçam novamente. Como que o senhor acha que o sistema jurídico pode encontrar uma solução para esses problemas? Bem, eu penso que essa é uma necessidade urgente. Nós precisamos regulamentar as redes sociais, sobretudo para que não sejam disseminadas mensagens de ódio, de preconceito e também as fake news, que são extremamente perniciosas. Mas eu estou convencido de que, embora seja importante que os distintos países ou estados soberanos editem legislações nesse sentido, é preciso que haja uma regulamentação a nível internacional. Eu também vejo com muito otimismo a maneira democrática como se desenrolou a eleição dos presidentes, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Foi uma eleição absolutamente pacífica, as pessoas discutiram, vários candidatos se apresentaram, mas os dois eleitos, tanto o presidente Lira quanto o presidente Pacheco, são muito experientes, estão preparados e têm um discurso de diálogo com demais poderes. Eu penso que a eleição dessas duas lideranças é mais um passo para a consolidação da nossa democracia, que foi seriamente ameaçada pelos últimos acontecimentos.